Oi, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no meu banheiro, mais uma vez, pra mostrar pra vocês uma novidade que eu fiz aqui no banheiro e espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem, tá? E já vou pedindo, né? Como sempre, quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa aquele like de incentivo, gente, que esse like ajuda bastante o canal crescer, deixa comentários, se possível compartilha o meu vídeo e me segue lá no Instagram, lá eu sou Eli, underline decorrequinte. Vamos ver então qual vai ser essa mudança que eu fiz aqui no meu banheiro. Que aqui, ó, esse móvelzinho aqui, né, que é onde fica o espelho, tá? Eu coloquei o creme hidratante de corpo, um creme facial noturno, um creme facial diurno. Esses são os cremes que eu uso, né, após o banho. E coloquei também, né, aqui, essa toalhinha, né, pra gente secar o rosto. E aqui em cima ficou com as minhas bonequinhas mesmo, tá? A Betty Boop, ela de enfermeira e também ela de... esqueço aqui como é que ela tá, de Mary Moore. Então, aqui ficou esse móvel, dessa forma. Já aqui na pia, tá vendo? Eu deixei com um cheirinho, que eu adoro um cheirinho assim, pra o banheiro ficar bem aromatizado, com um cheirinho muito, muito agradável. Aqui na minha bandejinha, eu deixei do mesmo jeito do último vídeo que eu fiz aqui no banheiro. Deixei aqui o sabão líquido, eu deixo com o bico voltado para a pia, né, pra não ficar pingando e não sujar, né? E aqui o porta-contonetes, tá? Então, aqui na pia ficou da mesma forma. Mas o objetivo maior que eu trouxe hoje pra gravar esse vídeo aqui no meu banheiro foi esse braço aqui que eu mandei colocar, tá vendo? Uma pedra. É o mesmo rapaz que fez a pedra lá da cozinha do cooktop, né? Então, eu pedi pra ele também colocar essa aqui, ó. Aí ele colocou essa pedra, eu achei uma pedra bem bacana, uma pedra branca, pra eu fazer essa decoraçãozinha. Então, aqui eu deixei esse mimo, né, que é essa banheirinha com os dois, essas duas bolinhas aqui que eu adoro ela, que ela é de madeira e eu coloco a essência, fica com cheirinho muito bom. O passarinhozinho tá aqui, dourado, combinando com esse arranjo também dourado, tá vendo? E aqui eu coloquei o meu bobby, ó. Só um detalhezinho com esses ramalhetes aqui, né, que são uns galinhos de planta artificial, que nos fala mais artificial, permanente, né, gente? Ficando assim, desta forma. Aí aqui em cima, eu tirei aquelas toalhas que eu usava, né, e deixei dessa forma aqui, ó. Coloquei esse vazinho, ó. Que coisa linda, olha, gente, douradinho. Deixei mais a decoração mesmo no dourado e branco, tá? Olha que linda que ficou, ó. Aqui eu tenho essa suculenta, né, permanente. Aí aqui nesse outro nicho, eu coloquei, deixa eu tirar aqui esse galho, coloquei também o vazinho, tá vendo? O mesmo vazinho, só aquele menor, com essas folhagens. E aqui, gente, olha que coisa mais linda, gente, é a minha, olha. Olha que, olha que linda que ela tá, olha. Olha que show que ficou aqui no banheiro, essa minha plantinha, né? Olha que graça que ela tá, gente. Maravilhosa, ela tá crescendo bastante, né? Então, ficando assim, desta forma, tá? Aí, pra quem ainda não viu o meu vídeo do banheiro, né, do que eu gravei quando eu comprei o meu chuveiro, vou mostrar aqui pra vocês. Ali dentro do box tem uma prateleirinha de vidro, onde eu coloco meus shampoos. Aqui também eu tenho outra prateleirinha com a banheirinha de acrílico, tá vendo? E eu coloco ali barbeador, coloco as coisinhas que a gente usa dentro do box. Aí aqui eu tenho a saboneteira. Gente, essa parede não é de pedra, tá? Eu coloquei um adesivo, tá? É como se fosse papel de parede, só que ele é próprio pra banheiro, pode molhar e tudo mais. Então, ficou dessa forma. Eu tô querendo trocar agora. Já vai fazer mais de dois anos que eu tenho ele aqui e olha como ele tá. Tá vendo? Foi eu mesma que coloquei. Aí, vindo aqui, eu quero mostrar pra vocês meu chuveiro maravilhoso. Esse chuveiro, ele é simplesmente maravilhoso, gente. Tem aquela aducha grande quando você quer molhar o cabelo, né? E ali uma ducha pequena quando você não quer molhar o cabelo. Então, você usa de duas formas. E ainda tem a ducha pequena, que é a ducha, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Que é a ducha higiênica. Olha aqui, olha que bacana. Então, é um chuveiro muito legal, tá? E ele é simplesmente maravilhoso. Ali a fiação não deu pra esconder muito, ficou dessa forma. O rapaz disse que depois, quando ele vier arrumar aqui a moldura, né? Que quebrou do teto, ele vai dar um jeitinho ali de esconder melhor, tá? Então, esse chuveiro é simplesmente maravilhoso, gente. Aí, aqui também, eu coloquei aqui no box, esse puxador. Olha que puxador lindo. Tá vendo? Maravilhoso esse puxador, né? Ele é um puxador grande, fica bem bacana, dá um design bem bonito no box. E vindo aqui, eu coloquei também essa faixinha, ó, em todo, em toda a parede. Eu coloquei essa faixinha do mesmo, do mesmo adesivo, do mesmo papel de parede que eu usei ali no box. E aqui também, ó, desse lado de cá também, tá vendo a faixinha? Ficando assim, desta forma. E aqui, embaixo, eu coloquei um tapetinho, né, no chão. Coloquei esse conjuntinho aqui, tá vendo? Ficando assim, desta forma, o meu banheiro. Eu gosto demais desse meu banheiro. Eu acho ele com tamanho muito bacana. Aqui é a toalha que eu uso. Aqui também tem um outro suporte pra toalha. tá vendo? Outro suporte. Aqui a toalha eu tirei pra tá lá no varal, na lavanderia. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, tá vendo, gente, ó? Caiu o pedaço, tá vendo ali, ó? Caiu o pedaço da moldura, ó. Ok? Então, é isso. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também esse lustre que eu acho ele um espetáculo, olha. Ele é todo de cristal e ele dá esse reflexo no teto, ficando o banheiro muito mais aconchegante e muito bacana, né? Eu gosto demais desse lustre. Eu vou apagar aqui só pra ver se, como vocês podem tá vendo. Vixe, ficou muito escuro. Mas, ó, tá vendo? Ele é cheio de cristais. Aí, quando acende, fica assim, ó. Legal, né? Eu gostei demais desse lustre. Então, gente, é isso. O meu banheiro. E eu queria mostrar pra vocês só esse detalhe aqui que eu fiz, né, com essa pedra, que é o braço da fia, tá vendo? Quero mostrar aqui pra vocês também, tá? Um detalhe que eu acabei não mostrando pra vocês, que é esse, ó, esse LED, tá vendo? Bem bacana, que eu comprei pelo Mercado Livre, tá? Ele vai duas pilhas palito e aqui você tem aqui uma parte onde você aqui, ó, clica. Ele tem um controlinho também, sabe? Mas você clica aqui, ó, e apaga. E você acende. Ela é muito legal, tá? Vai duas... é três pilhas, na verdade. Pilha palito. Então, fica assim, ó, dá um... uma claridade, sabe? Muito legal em cima da sua pia, tá? Eu simplesmente amei. O que é que vocês acharam? Já fala aí nos comentários o que é que vocês acharam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que se vocês se inspirem, tá? E quem não é inscrito no meu canal, já se inscreve, deixa comentário, dá aquele joinha de incentivo, não esqueça, gente, de visualizar, assistir até o final e dá aquele joinha que ajuda muito o canal crescer. Um beijo e até o próximo vídeo.